E fala aí pessoal, tudo certo, tudo sofre, como tranquilo, eu vi hoje aqui rapaziada, aqui tá pra vocês, FIFA 2022 Android com Brasileirão e Europa 100% atualizada e com uma ração espanhol completinha rapaziada, falando o nome do Gabigol, falando o nome do Bruno Henrique, então família, esse mod tá foda, então rapaziada, dê seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o verão e se não é notificação para não perder os próximos vídeos, tranquilo? Lembrando que todos estão na descrição, é só vocês clicarem e baixarem, tranquilo, então rapaziada, confere o game porque tá muito foda de verdade, então é nossa família, tamo junto, é nóis, falou e eu fui isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL